Oi galera, happy sexta! Sou Nana, sou Titi, hoje a capital porque pode fazer uma fábrica de açúcar até do nada. Aqui foi a 7 do compresso citalúrgico da capital chinesa Shogang, uma fábrica com 100 anos de história que amplia 100 mil trabalhadores no seu auge. Em função do meio ambiente, a linha de produção mudou para outra unidade, deixando essas instalações para amantes de fotografias. Olha esse fórum gigante! Agora foi transformado em um salão grande para realizar o bem do exterior. Conseguem relacionar essas instalações sinalísticas com esportes? O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Invelo no 2022 estabeleceu seis distribuidores aqui, em armazes remodeladas. A oficina de caravão serve para treinamento dos atletas de patinação, curing e ordem. Os operários da fábrica continuam trabalhando aqui, prestando serviços de logística. No fundo, acabou de ser construída a plataforma de salto de esqui. Adivinha o que era antes? E? Uma torre de refrigeração! Eeeeh! Que criatividade! Peraí! A gente pega carona em um carro com condução autônoma! Com a remoderação, a fábrica disponibiliza 500 mil metros quadrados de espaço para acolher estabelecimentos de divisão e manzer, como loja de videogames e tecnologia de realidade virtual. Sabe por que aqui está um lado? Foi escavado para reservar a água reciclada! Os passadores bem bonitos! Sim! Vamos passear! Está na lua? Que tal eu dar um passeio aqui no fim de semana? Tchau, 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 tchau